Fala, impressionadores! Bem-vindos a mais uma aula de Excel. Aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ver os melhores atalhos para se trabalhar com seleção de células, linhas e colunas, principalmente. Vocês, ao final dessa aula, provavelmente vão se sentir mais produtivos ao trabalhar com Excel. E por que é importante ser produtivo ao se mexer no Excel? Porque a produtividade talvez seja o passo 1 para que você consiga ter mais facilidade ao mexer no Excel e conseguir aprender coisas por consequência. Então, se trabalhando bem no Excel, sabendo mexer bem nas planilhas com atalhos de forma rápida, você com certeza vai conseguir aplicar, ter mais facilidade para aplicar outras ferramentas no Excel. Por isso que é muito importante essa aula de hoje. Beleza? Antes da gente começar, se você quiser ter acesso a esse material, está aqui na descrição do vídeo. Vai lá na descrição, pode baixar de forma gratuita. Está na volta, claro, não se esquece de se inscrever e deixar o like aí para a gente. Deixa o like aí no vídeo para a gente alcançar cada vez mais pessoas com o Excel. Beleza? E agora, sem mais delongas, toca a vinheta. Bom, para a gente entrar aqui nos atalhos que a gente vai ver na aula de hoje, antes é importante a gente entender como que as pessoas costumam trabalhar com o Excel. É muito comum a gente ver pessoas só usando o mouse, que não conseguem usar o teclado para trabalhar com seleção de células, linhas e colunas no Excel. Então, é bem comum a gente ver pessoas, por exemplo, clicando em células e arrastando células, ou selecionando células com mouse e também arrastando para outros lugares, selecionando colunas inteiras, clicando com o botão direito e inserindo uma nova coluna. É bem comum a gente ver esse tipo de coisa no Excel e tem formas muito mais rápidas de a gente fazer isso com os atalhos que a gente vai ver aqui hoje. Então, vamos começar aqui com os atalhos que a gente vai ver. No total são nove, mas a gente vai ver alguns até combinados. Então, vai dar mais do que nove ao final até. Então, vamos começar aqui pelo Ctrl Barra de Espaço. O que é o Ctrl Barra de Espaço? Bom, é o atalho que vai ajudar a gente a selecionar colunas inteiras. Para a gente selecionar com o mouse, normalmente a gente seleciona, clica na letra da coluna e com isso seleciona uma coluna inteira. Existe uma forma muito mais fácil, que é com Ctrl Barra de Espaço. A mesma coisa se aplica para linhas. Se a gente quiser selecionar uma linha inteira, a gente clicaria com o botão esquerdo em uma das linhas, ele selecionaria, mas existe uma forma muito mais fácil, que é com Shift Barra de Espaço. Shift Barra de Espaço, ele já selecionou uma linha inteira. Gabriel, como é que eu vou fazer para lembrar desses atalhos? Bom, você pode pensar em... Primeiro, com o tempo, você vai ficar mais rápido, né? Mas pode pensar, lembrar, tentar... O Shift começa com S, de sono, ou sono você está deitado. Então, pode ser uma forma, que aí é se selecionar a linha. Beleza? Então, vamos lá. Você pode ir criando esses mecanismos que vão ajudar você a lembrar desses atalhos. Beleza. E aí, a gente chega aí no atalho de adição. É muito comum a gente querer adicionar linhas ou colunas dentro da nossa tabela. E, normalmente, como é que a gente pode fazer isso? Se eu quisesse, por exemplo, adicionar uma linha aqui entre a coluna... Entre a linha 2 e 3, né? Ou as linhas 1 e 2 aqui. Como é que a gente poderia fazer? Primeiro, a gente poderia selecionar aqui com o mouse, né? Uma dessa linha. Apertar com o botão direito e inserir. Como que a gente pode fazer isso com um atalho? Selecionando a linha inteira Shift Barra de Espaço. E aí, usando o Ctrl Shift Mais. Ou, se você já tiver o mais solto, né? Sozinho, você também pode apertar Ctrl Mais. No meu caso, o meu mais está em cima do igual. Então, eu tenho que usar o Ctrl Shift Mais. E aí, ele vai adicionar uma coluna. Ah, Gabriel, eu quero adicionar uma coluna. E aí, como é que eu faria? Ah, então você tem que selecionar a coluna inteira com o Ctrl Barra de Espaço. E aí, usar o Ctrl Shift Mais. Para adicionar uma nova coluna. Beleza? Para desfazer, é só o Ctrl Z. E aí, foi lá. Voltamos aqui a nossa formação original. Gabriel, e se eu não estivesse selecionando a coluna inteira? Ou a linha inteira? O que aconteceria? Se eu estivesse selecionando, né? Só essas três primeiras. A 1, 1.1 e a letra A. O que aconteceria? Como é que eu poderia fazer para selecionar essas três só? Posso ir com o Shift. Pressionar o Shift. Setinha para a direita. São esses dois últimos atalhos aqui. Esse penúltimo atalho. E aí, ele vai selecionar mais uma célula ao mesmo tempo. Cheguei aqui, vou apertar o Ctrl Shift Mais para adicionar uma nova linha aqui, só nessa parte. Sem cena na linha inteira. E aí, ele vai aparecer essa opção para mim. Parece que tem algum problema, mas não é. Ele está perguntando só se a gente quer deslocar essas células para a direita. Ou seja, pegar isso aqui que a gente selecionou e levar ele para a direita. Vou dar o OK para vocês verem. Então, ele pegou isso aqui e jogou lá para a direita. Que não é o que a gente gostaria de fazer. Então, vou apertar o Ctrl Shift Mais de novo. Ou deslocar células para baixo. OK. Aí sim, ele deslocou só essas células aqui que eu estava selecionando para baixo. Repare que quando eu desloco a linha inteira, selecionei a linha inteira e dei um Ctrl Shift Mais. Ele desceu essa parte aqui também, que também está incluída no meu Excel. Mas quando eu faço só essa parte daqui, eu posso, Ctrl Shift Mais, deslocar células para baixo. OK. Ele deslocou só essa partezinha toda aqui para baixo. Beleza? E aí é conforme você esteja trabalhando aí com suas planilhas. Pode ser que você prefira de uma forma, necessite de uma forma ou de outra. Show de bola. A gente adicionou coluna. E se a gente quisesse tirar uma dessas colunas? O adicionar é Ctrl Shift Mais. Se a gente quisesse tirar, Ctrl Menos. Vou apertar o Ctrl Menos. Tirei aqui a coluna 2, por exemplo. Então, se eu estivesse selecionando só, por exemplo, sem estar selecionando a coluna inteira, só essa parte, apertar o Ctrl Menos, ele ia me perguntar de novo. Ah, agora eu quero deslocar as células para a esquerda. Então, OK. Ele removeu só essa parte daqui. Então, por exemplo, se eu estivesse selecionando só esse tantinho aqui de células e apertar o Ctrl Menos, deslocar as células para a esquerda, ele ia pegar tudo que está aqui e ia trazer para a esquerda. Está vendo a diferença? Perfeito. Também poderia, nesse Ctrl Menos, já retirar aqui uma coluna inteira. Ele já ia entender e ia tirar a coluna bem inteira aqui para mim. Tá bom? Mas é mais rápido, né? Você está selecionando já uma coluna inteira e já o Ctrl Menos. Perfeito? Seguindo aqui em frente, então. Vamos agora para um atalho muito interessante, que são os atalhos que se trabalham com o mouse. Não tem problema nenhum você trabalhar com o mouse. Só que é importante você saber que, mesmo que você trabalhe com o mouse, tem forma de se trabalhar ainda mais rápido com o mouse. Então, por exemplo, vamos pensar em uma situação aqui, onde, por exemplo, a gente está com as colunas embaralhadas. Então, a gente está com a coluna 3 aqui, onde está, opa, vou cancelar, está aqui no meio, na coluna B. E a gente quer fazer o seguinte, quer acertar aqui a coluna 1, 2 e 3, que elas fiquem na ordem. Como que as pessoas fazem normalmente? Pegam aqui a coluna 3, arrastam, selecionam a coluna 3, arrastam, vão aqui no cantinho das células, vai aqui no cantinho, clica com o botão esquerdo e joga para o lado. Depois, seleciona tudo, clica de novo e devolve para cá. Existe uma forma muito mais rápida de fazer isso. Vou dar um CTRL Z aqui para voltar como estava. O que eu preciso é que essa coluna 2 entre essas duas, ela vá para o meio da coluna 1 e 3. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna 2, poderia selecionar ela inteira. Vou pressionar o SHIFT, vou de novo aqui no cantinho da minha coluna, da minha seleção e vou arrastar agora. Repara que agora, ele apareceu, tem uma linha verde mais forte marcada. Que está falando que ele vai colocar isso aqui entre as células. Então, eu soltei agora o meu mouse, enquanto eu estava apertando o SHIFT, então eu apertei o SHIFT, cliquei, arrastei, marcou aqui, soltei no mouse e agora sim, soltei o SHIFT. E aí, agora ele pegou já diretamente a coluna entre elas, não precisei ficar, joga para lá, depois joga um para o outro. Muito mais rápido dessa forma, está vendo? Então, como eu pegasse uma coluna aqui, eu quero botar essa linha 3 entre a 9 e a 10. Vou selecionar aqui, ao invés de pegar entre a 9 e a 10, pegar o 10 aqui e arrastar para baixo, pegar a 3 aqui e jogar para cá e ajustar tudo. Repara como é muito mais rápido. E aí, o CTRL Z, vou selecionar aqui, foi, entre a 9 e a 10, já colocou, já ajustou tudo diretamente. Muito maneiro, não é não? De forma similar, a gente também tem um atalho do CTRL mouse, a gente está usando o SHIFT mouse. Se a gente usar o CTRL mouse, apertei o CTRL, peguei essa linha e joguei ela lá para baixo. Repara que ele copiou e colou instantaneamente a minha seleção. Pegou essa linha 3 e copiou e colou lá para baixo com a formatação já incluída, está vendo? Bom, então vou copiar aqui, por exemplo, essa coluna 2. Selecionei a coluna 2, apertei o CTRL, fui com o mouse no cantinho aqui da seleção, joguei para cá, ele foi, copiou e colou a minha coluna. Maneiro e tranquilo de fazer. E se a gente combinasse esse CTRL mouse mais o SHIFT mouse, o que aconteceria? Então vou apertar, estou indo com a minha mão esquerda aqui, pressionando o CTRL e o SHIFT ao mesmo tempo, vou pegar o meu mouse com a mão direita. E vou agora, vou na coluna 3, desculpa, vou pegar essa coluna 3. E se eu apertar só o SHIFT, ele ia botar a coluna 3 entre a coluna 1 e 3. Se eu for com CTRL SHIFT e selecionar aqui a coluna agora, repara, marca aqui direitinho. Aí ele copiou e incluiu entre as colunas. Entendeu? Se eu tivesse só ido com CTRL, por exemplo, estou apertando só o CTRL agora. Se eu tivesse ido só com CTRL, ele ia apagar a coluna que estava ali. Quando eu fui com CTRL SHIFT, ele copiou e colou a coluna ao mesmo tempo que botou ela no meio. Bem maneiro, não é não? Já comenta aí qual desses atalhos você nunca tinha visto. Deixa aí nos comentários já qual atalho você nunca viu e vai passar a usar de agora em diante. Tá bom? Mas também se você ver mais algum outro até o final do vídeo, também não deixa de comentar. Beleza. Outra situação que é muito comum é quando a gente tem aqui colunas muito pequenas. E a forma mais comum da gente ver as pessoas ajustando o tamanho das colunas é vindo com o mouse entre as colunas e clicando duas vezes com o botão esquerdo entre elas. Então, fui entre a C e a D, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Fui lá entre a C e a D e dei um duplo clique entre elas. E aí ele aumentou de forma automática o tamanho da coluna. Tá vendo? Eu vou deixar de fazer de novo. Dei um duplo clique e ele aumentou de forma automática. Como é que eu poderia fazer isso sem usar o mouse? Vou usar o atalho, ó. Alt C, O, T. Alt C, O, T. Isso é atalho? Isso lá é atalho? É, porque quanto mais a gente usa Excel, mais fácil esses atalhos vão entrar na nossa cabeça. E vocês vão ver que a gente ganha muito tempo fazendo isso. Vamos lá, o processo seria dar um duplo clique aqui, duplo clique aqui, duplo clique aqui. E aumentar automaticamente o tamanho da coluna. Às vezes você está mexendo aqui no teclado e você acaba perdendo tempo mexendo no mouse. Então como que a gente faria de forma automática? Precisaria primeiro selecionar a coluna inteira, Ctrl, Barra de Espaço e aí, Alt C, O, T. Ele foi e ajustou automaticamente. Ah, Gabriel, por que você precisou selecionar a coluna inteira? Porque se você estivesse só aqui na célula, por exemplo, e fizesse Alt C, O, T. Repara que ele ia autoajustar para o tamanho da célula que eu estou selecionando. Tá? Então é importante estar Ctrl, Barra de Espaço para selecionar a coluna inteira. E, Alt C, O, T. E, Impaço de Mágica, ele foi aqui e aumentou, autoajustou o tamanho da coluna. O que é o Alt C, O, T? O Alt, ele está navegando na parte de cima aqui do nosso Excel. O C, ó, está entrando na página inicial. O O, ele está entrando aqui na parte de formatação, ó. E o T, vocês vão ver aqui que ele está, ó, vou fazer aqui, ó, Alt C, O, e o T, ó, autoajuste da largura da coluna. Tá? Então ele já está selecionando aqui o autoajuste da largura da coluna. Tá bom? Para quem tiver, teve a curiosidade para entender por que que isso funcionava. Beleza? Bom, então a gente viu aí os atalhos, né, de seleção. E, por fim, a gente vai terminar com um dos mais clássicos. Que é o que a gente já viu, que é o Shift, que seleciona diversas células ao mesmo tempo. Né, para não precisar ficar, ó, clicando e arrastando e selecionando. A gente pode ir com o Shift, ó, e ir com a setinha e selecionando. Mesma coisa com o Ctrl. O Ctrl, ele é ótimo para navegação, ó, o Ctrl setinha. Estou apertando o Ctrl setinha e ele está indo de um lado para o outro de forma bem rápida. Tanto que o meu mouse aqui, ó, o mouse está paradinho e eu só estou indo, ó, Ctrl. Aqui, indo para os cantos. Se eu estivesse segurando o Ctrl Shift juntos e indo com a setinha, ele ia selecionar tudo de uma vez. Esse talvez seja um dos atalhos mais importantes aí do Excel. Ctrl Shift setinha, que vai selecionando várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, esses são os atalhos aí que, juntos, né, vão fazer você ganhar muito tempo aí no Excel. Beleza? Então, já não se esquece de comentar aí qual que você acha que vai ser mais útil para vocês. Quais outros atalhos que eu não falei aqui que são importantes. Tem milhares de atalhos no Excel que são muito importantes também. Então, deixa aí nos comentários quais outros atalhos que eu não falei aqui que vocês usam muito. Quem sabe, né, eu pegue esses melhores atalhos que foram falados aqui nos comentários e faça uma nova aula sobre esses novos atalhos. Tá? Então, deixa aí nos comentários. Não se esquece de baixar esse modelo de planilha para você praticar em casa na descrição do vídeo, de forma gratuita. E também, claro, não se esquece de deixar o like aí para a gente. A gente se vê. Até a próxima.